Quem tá aí fazendo exercício e se deparou com a potência com expoente racional e aí ficou, opa, não sei fazer, Giz. Por que você já sabe fazer, acredito eu, potências assim, né? A potenciação que é a operação. Ah, por exemplo, você tem 3 elevado a 4. Aí você sabe que isso, 3 elevado a 4, seriam 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? Esse expoente determina quantos fatores eu vou colocar aqui. Então, aqui nós temos 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 27 vezes 3, 81. Até aqui todo mundo sabe fazer com fração, também acredito que vocês se lembrem quando a base é um número fracionário. Por exemplo, 2 terços elevados ao quadrado, que vai ser o quê? Vai ser 2 terços que multiplicam 2 terços. Ó, o expoente é 2, são dois fatores. 2 vezes 2, 4, 3 vezes 3, 9. Tá, então isso daqui é um lembrete. Lembrou bem? Como é que faz? Se você não lembrou, eu vou colocar aqui o card pra você voltar na aula da Giz, que eu tenho explicação sobre, toda detalhada sobre a potenciação, tá? Agora, nós vamos focar quando o expoente é racional. Pra você que tá perguntando, números racionais, o que é isso, Giz? Então, você já deve ter visto nas aulas da Giz que um número racional, ele envolve o conjunto dos números racionais. Deixa eu falar assim, ele envolve o conjunto dos números naturais, dos inteiros. E aí, falando mais, o que tem nele? Tem os números que são fracionais, os decimais, as gizmas periódicas, tá? Então, isso aí é o conjunto dos números racionais. Aí, o que eu trouxe aqui pra você? Uma potência com o expoente fracionário, nesse caso. Por que um número racional é uma fração? Um expoente decimal, que é o número racional decimal e fracionário. E como que resolve, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer um quarto? Seria, eu vou dividir os cinco e quatro partes? Como é que faz isso? Então, veja aqui, ó. Você vai fazer assim. Você vai colocar, então, uma raiz quadrada. É, quando tem o expoente fracionário, a gente vai trabalhar com a raiz, não quadrada. Ah, eu falei quadrada, nem sempre é quadrada, né? Uma raiz, vai colocar, então. Volta, coloca o radical. Você faz o radical, copia o cinco aqui dentro. Ó, pra todos eles, eu vou fazer. Coloca o radical e copia a base, né? Porque esse número aqui se chama base. Daí você coloca essa base lá dentro, que vai virar o radicando. Olha aqui de novo. Vou fazer tudo pra você ir entendendo. Copio aqui a base, o dezesseis, radical e a base. Pronto. Até aqui tudo bem, né? Agora, o que você vai fazer? Você tem que trabalhar agora com o expoente fracionário. Porque não dá, gente, pra eu trabalhar, por exemplo, com esse cinco elevado a um quarto. Não dá pra fazer igual a gente trabalha aqui, ó. Não tem como, né? Então, por isso que a gente trabalha utilizando a operação inversa. Porque nós sabemos o quê? Que a radiciação é a operação inversa, a potenciação. Por isso que eu tô pegando a potência e colocando na raiz. Ok? Agora, o que eu faço com esses expoentes? Então, aqui, como é fracionário, esse numerador, ele vem aqui dentro, de expoente do cinco. E esse denominador vem aqui de índice do radical. Tá? Por isso que eu consertei aquela hora. Não era raiz quadrada, né? Nesse caso, é uma raiz quarta de cinco elevado a um. E a raiz quarta de cinco elevado a um, qual que vai ser o resultado disso? Cinco elevado a um é cinco. E aqui continua a raiz quarta. Raiz quarta de cinco? Não vou ter um número exato. Então, como a gente não tem um número exato, vai deixar assim, na forma de uma raiz. Ok? Um macete que acontece muito por aí também, que eu já vi, é o seguinte, ó. Então, você tem lá cinco elevado a um quarto. Aí, a gente coloca no radical, né, que você acabou de ver. E agora, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que tem um sol, ó. Tem um sol, tá? Então, assim, como que eu sei onde é que eu vou colocar o número aqui da fração? Tá vendo esse um? Ele tá tomando sol. Então, ele vem pra sombra, porque aqui é como se fosse uma sombrinha. Fazer uma sombrinha pra ele. E esse cara que já tá na sombra, porque ele tá de baixo aqui, ele tá na sombra, né? O que que acontece? Quem tá na sombra, vem pro sol. Então, seria um macete assim, pra você lembrar. Quem tá na sombra, vai pro sol. Quem tá no sol, vai pra sombra. Dá pra você lembrar por aí também. Ok? Outro jeito que eu gosto de falar, eu acabei de lembrar aqui. Quem tá por cima, tá por dentro. Porque quem tá dentro das fofoca aí, né, tá por cima aí, quando fala, pra argumentar. E quem tá por fora, tá por baixo. Não sei se faz sentido, mas pra você lembrar. Não tô dando jeito pra você tentar lembrar. Nesse outro caso do 9, como é que vai ficar? Meu Deus, agora aqui é número decimal. E agora, como é que faz? Quando é o número decimal, eu vou pôr, então, o 0 aqui, o 5 aqui, ou o 5 aqui, o 0 aqui? Não, gente. Você precisa transformar esse 0,5 em uma fração, em um número fracionário. Então, vamos fazer o seguinte, vou escrever novamente. Vai ser aqui, então, 9 elevado a quanto? 0,5. O decimal 0,5, como eu transformo em fração? Vai ser 5 sobre 10, né? Por que 5 sobre 10? Aqui não tem uma casa decimal, então aqui é 10 no denominador. E eu copio 5. Não preciso pôr 0,5, porque não vai adiantar. Aí, 5 décimos, veja aqui a fração, olha aqui, ó, vou fazer no cantinho, essas simplificações. É uma fração que dá pra ser simplificada. E essa fração dá pra ser simplificada por 5. Então, vai ser 1 e 10 por 5, 2. Então, quer dizer que essa fração pode ser escrita como equivalente 1,5. Ah, agora parece que já facilitou, né? Vamos lá, então. Coloco no radical. Aí, o 9 vem aqui. Como é que é mesmo? Quem tá no sol, que é 1, vem pra sombra. Quem tá na sombra, vem pro sol. Veja que agora nós temos a raiz quadrada de 9 elevado a 1. Quanto que é 9 elevado a 1? Responde aí. 9. Muito bem, então vou tirar o 1 daqui já, pra você falar o resultado. 9. Agora, fala aí pra mim, qual é a raiz quadrada de 9? Vamos ver se você tá craque em raiz quadrada. Qual que é? 3. Muito bem, então o resultado disso aqui vai ser 3. Ó, então veja, você deve estar falando, nossa Giz, o número que tinha lá um expoente de número decimal virou um número inteiro de resultado. Aí, gente, nós vamos fazendo as simplificações e nós conseguimos um resultado final. Não que esse não seja o resultado, mas aqui não é o número exato como nós chegamos aqui, né? Tá vendo? E essa? Eita, tem de novo aqui, ó, número decimal. E agora é 0,25. O que que nós vamos fazer? Então, vamos apagar aqui de novo. Vamos lá. Então, vamos escrever de novo. Consegue identificar 0,25? 0,25 centésimos, né? Porque, ó, tem duas casas decimais, então é 100. E copia o 25. E é negativo, não pode esquecer disso. Agora, 0,25 centésimos dá pra simplificar, não dá? Assim como eu fiz aqui nesses 5 décimos. O 0,25 centésimos dá pra simplificar pelo próprio 25. Divide por 25 o numerador e por 25 o denominador. Então, nós vamos chegar na fração menos 1 sobre 4, ok? Tranquilo, né? Fiz a simplificação, ó, pra você que não acompanhou, dividi aqui por 25 e aqui por 25 pra chegar em 1 quarto, na fração equivalente. Agora, veja que esse expoente tá negativo. Eu não posso colocar o índice negativo. Então, tem lá o esquema, quando eu tenho um expoente negativo, eu tenho que inverter, né, a base. Então, vai ficar 1 sobre 16. Nossa, mas de onde surgiu esse 1 aqui? Daqui, ó, como aqui era 16 inteiros, é porque tinha 1 no denominador, tá? E aí, acontece o que aqui? O expoente passa a ser positivo. Produção, segura aí que eu tenho que apagar isso daqui, ó. Agora, o que que eu vou fazer aqui? Então, já deixei bonitinho aqui, não tá um negativo e tá uma fração. Agora, vamos para o radical. Coloca a operação inversa. Então, eu coloco o 1,16 aqui. Quem tá pro sol, vem pra sombra. Então, ficaria tudo isso daqui. Eu vou colocar pra você perceber. Elevado a 1. E quem tá na sombra, vem pro sol. Então, nós caímos na raiz quarta de 1,16 avos. Como que tira a raiz quarta de fração? Você tira a raiz do numerador. Então, você vai tirar a raiz quarta de 1, ó. Veja, gente, que tudo que eu faço, eu faço detalhado pra você perceber, né, o que eu faço. Mas, quem quiser fazer direto, você faz direto. E aqui, 16. Raiz quarta de 1 é 1. Raiz quarta de 16 é 2. Por que que é 2? Porque 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2 é 16. Então, 1 meio a resposta final. Ou, se você quiser, colocar 0,5. Tá bom? Então, nesse outro caso, aqui o 6, ó. Aqui já tá em fração, já o 6 já tá ali. Então, vamos colocar o expoente do 6. Então, quem tá pro sol, vem pra sombra. Quem tá pra sombra, vem pro sol. Se você calcular aqui, 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. Raiz quinta de 36. Eu teria que pensar que número vezes ele, vezes ele, vezes ele, vezes ele. 5 fatores que daria 36. Então, veja que naquele caso, não tem uma raiz exata, tá bom? Então, a gente deixa do jeitinho que tá aqui, ó. Então, você tá vendo. Esse caso aqui e esse caso aqui, são valores que não tem a raiz exata. Já nesses outros dois aqui, nós encontramos a raiz exata. E aí? Ficou um pouquinho mais compreendido? Ou ainda tá confuso? Vamos fazer mais alguns, então, pra você praticar mais? Agora, nesse exemplo, 125 elevado a 1 terço. Já tá craque aí de fazer, né? Então, vamos colocar 125 dentro do radical. Aqui vai o 3 expoente 1. Quando é expoente 1, gente, não precisa nem colocar, porque a gente já sabe que vai dar o mesmo resultado. E agora? Raiz cúbica de 125. Como é que eu sei se tem uma raiz exata ou não o 125? A raiz cúbica de 125. Então, ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a decomposição do 125 em fatores primos. Olha aqui. Tá na dúvida, faz a decomposição, caso você não saiba, né, cálculo mental. Então, 125 é o número que dá pra dividir pelo primo 5, que dá 25. Aí, por 5, dá 5. E divide por 5, que dá 1, ó. Veja que 125 é a decomposição de 5 vezes 5 vezes 5, ou 5 elevado ao cubo. Olha o que eu vou fazer aqui agora, ó. Então, vai ficar raiz cúbica de 5 elevado ao cubo, que é o 125. Veja que a partir da propriedade dos radicais, quando nós temos o expoente igual ao índice, eu tiro o radical ali do tchau, somente o índice radical. Sobra somente o valor aqui, que é o próprio 5. É isso, produção. Tem aula no canal disso daqui, gente, do porquê que eu pude fazer isso daqui. Tem aula no canal, muito bem lembrado, produção. Então, toda vez que o índice expoente for iguais, ó, você corta, o número sai fora, tá? Então, o resultado aqui é 5. Nessa daqui, veja que nós temos 81 elevado a 0,5. Então, é o número decimal. Então, o que você vai fazer? Vai lá e escreve uma fração que é correspondente a esse decimal. 0,5 é a mesma coisa que 5 décimos, que nós fizemos no exemplo anterior, que é a mesma coisa que 1 sobre 2, 1 meio. Ah, agora ficou fácil. Então, você vem aqui, coloca o 81. O 1 vem aqui e o 2 vem aqui, né? Porque ele tá na sombra, ele vem pro sol. Aí, ah, que fácil. Raiz quadrada de 81, 9, né? Muito bem. Essa daqui, acho que essa daqui vai dar trabalho de fazer, hein? Vamos lá, já tá em fração, então eu coloco raiz de 64 aqui. Eu não falei se era quadrada ou cúbica, o que nós vamos colocar agora? Quem tá no sol vem pra sombra, quem tá na sombra vem pro sol. Raiz cúbica de 64 ao quadrado. Então, aqui, na verdade, tem vários procedimentos que a gente pode utilizar pra fazer. Aí, eu vou escolher um, que eu acho que é mais fácil de explicar pra você entender, tá bom? Primeiro, calculando 64 ao quadrado, quanto é que dá 64 vezes 64? Fazendo o cálculo aqui, ó, vamos lá. Já vai treinando tabuada também. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 6, 24. Então, 25. 6 vezes 4, 24. Vai 2. 6 vezes 6, 36, 38. 6, 9, 10. 4.096. Então, eu teria que pensar na raiz cúbica de 4.096. Eu calculei 64 ao quadrado, que é a mesma coisa que 64 por 64. Resultou em 4.096. Agora, eu posso fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui com o 125. Eu fiz a decomposição em fatores primos, ó. 4.096, olha até onde vem. Por 2 dá 2.048, por 2 dá 1.024. Tá tudo por 2, porque tudo são pares, né? Então, já vamos dividindo por 2. Por 2 dá 512, por 2 dá 256, por 2 dá 128, por 2 dá 64, por 2 dá 32, por 2 dá 16. Por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Olha que quase não coube. Como é que eu tenho que fazer agora? Aqui no 125, aquela hora, nós viemos aqui, juntamos 3 fatores, porque eu estava de olho aqui no índice. Não era índice 3? Então, eu juntei os 3 fatores e deu certinho, né? Só que agora aqui, que tem esse monte aqui, nós vamos também olhar no índice. O índice é 3, então vamos juntar de 3 em 3, ó. Então, veja aqui, aqui vai ficar um grupo, aqui outro, aqui outro, aqui outro. Então, sempre você agrupa de acordo com o índice. Olha o que vai acontecer aqui agora. Vai ficar, então, a raiz cúbica de... Ó, aqui esse grupo vai ser 2 elevado a 3, vezes esse outro grupo, de novo, 2 elevado a 3. Esse outro grupo, 2 elevado a 3. E esse outro grupo, 2 elevado a 3. Agora, veja que todos os expoentes aqui estão iguais ao índice. Então, quer dizer que eu posso libertar cada radicando ali do radical. Eles saem fora. Então, ó, esse 2 sai fora, esse sai fora, esse sai fora e esse sai fora. Então, eu vou fazer 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, quer dizer que 64 elevado a 2 terços, que vai ser transformado na raiz cúbica de 4.096, vai ser igual a 16. Uma das estratégias, como eu disse, eu utilizei essa estratégia e fiz esses procedimentos. Talvez você já tenha olhado aqui, transformado do 64 em 8 ao quadrado e fez de outro jeito diferente. Dá também, mas aí eu gosto já de fazer de outro jeito. Faz o lembrete aqui de que é decomposição em fatores primos, aqui das propriedades. Tá bom? E essa daqui, 36 elevado a 1 meio, eu vou deixar de tarefa para você responder aí na sua casa. Eu quero ver se você prestou atenção na aula e consegue responder aquele ali. Aí, deixa a resposta aqui nos comentários. Tá bom? Se você precisar de aulas, ó, vou deixar aqui a playlist que eu tenho sobre potenciação, tem a de radiciação também, para estudar um pouquinho das propriedades dos radicais. Aproveita também para se inscrever no canal da Giz, de deixar aquele like. Ah, outro pedido, faz uma visita lá no site da Giz, ó, tá bem bonitão o site da Giz. E eu vejo você na próxima aula. Tchau! Tchau! Tchau!